O que temos aí? Uma moeda de seis pence de 1652. Legal. Parece que ela foi atropelada por um caminhão. Esperava o quê? Ela tem 359 anos. Igualzinho a mim. Decidi vir à loja de penhores para vender minha moeda de 1652. Já tenho a moeda faz tempo e quero vender. Quero obter 3 mil dólares por ela. Vamos ver quanto dão. Onde conseguiu a moeda? Nas paredes de nossa casa de Sagats, em Massachusetts. O que sabe sobre ela? Sei que a moeda é rara. Fora isso, eu não sei muita coisa mais. Em 1650, começamos a cunhar moedas nos Estados Unidos. Primeiro foi o farsing, depois era o quarto de um pene, depois veio o pence, quatro pence faziam um growth. Depois havia o seis pence e doze pence davam um shilling. Imagina dar um troco para uma coisa que custasse quatro shillings, um growth, dois pence e um farsing. Na época colonial, ainda usávamos a moeda inglesa. A de seis pence era cunhada em prata de lei e pode valer um monte de dinheiro de hoje. Obviamente, a senhora mandou qualificar, não foi? Sim, mandei qualificar. Moedas são qualificadas conforme o seu grau de uso. Note que não colocaram nenhum número aí. É. Ela está muito danificada. E moedas danificadas não são qualificadas. Quando se trata de qualificar moedas, é como se a danificada tirasse zero. Não quer dizer que ela não valha nada. Há um bom mercado para moedas coloniais com defeito. Há quem compre moedas em qualquer estado. Mas a condição determina o valor e essa moeda parece ter sido muito maltratada. O que quer fazer com ela? Quero vender. Certo, e quanto quer? Três mil. Shillings? O problema é que ela está danificada, o que rebaixa a moeda. Eu ofereço quinhentos dólares. Não pode oferecer mais? Dois mil? Eu não posso. É uma moeda de seiscentos dólares. Eu vou tirar apenas cem de lucro. Ah, eu não quero vender por tão pouco. Tá legal. Bom, obrigado por vir. Muito obrigada. Quinhentos dólares é um insulto. Ele pode saber muito sobre moedas, mas eu acho que ela vale mais.